Aê, o DJ Summer, terror de BH, pegou a visão Ai carai, tô com saudade Nós tá brincando pra caralho, mas a sexta-feira chegou E a bandida se arrumou toda pra brotar no baile que eu vou Ela jogando igual maluca, que é pra me pagar veneno E eu na postura de band, só fiz eu que nem tô vendo Ele tá me procurando, e eu dando perdido E ele tá me procurando, e eu tô dando perdido Mas na hora de ir embora ela falou assim comigo E na hora de ir embora ela falou assim comigo Ai carai, tô com saudade do bandido Ai carai, tô com saudade do bandido Tô com saudade de sarra minha xerega no seu bico Tô com saudade de sarra minha xerega no seu bico Ai carai, tô com saudade do bandido Disse que ia terminar comigo e eu ia ter saudade dela Saudade eu tenho só do baile de favela Tô com saudade do cabana, tô com saudade lá da serra Tô com saudade do arão, saudade do morro das pedras Ele me traiu e eu tô na disposição Ele me traiu e eu tô na disposição Eu vou tacar, eu vou tacar mexer é cão Eu vou tacar, eu vou tacar mexer é cão Pô hipo Ai carai, tô com saudade do bandido Ai carai, tô com saudade do bandido Soltamo e sou aqui neelo E...